E no Palácio do Planalto falamos com os convidados sobre o MEI. Eles destacaram o impulso que o programa do microempreendedor dá aos pequenos negócios, além do incentivo à inclusão social. A gente pagava muitos impostos, agora a gente paga menos. A facilidade de comercializar ficou bem melhor, uma coisa que ninguém tinha esse direito e hoje qualquer pessoa pode ser empresário. Antes, antigamente você abriu a empresa, demoraria duas, três semanas, um mês até. Hoje, em cinco minutos, você se formaliza, você pode alterar seus dados da empresa, pode dar baixa também a hora que quiser. É rapidinho, você faz isso. Essa comemoração dos cinco milhões de empreendedores individuais é um grande marco para todos nós, porque isso, de uns tempos para cá, isso vem facilitando bastante o nosso trabalho com relação à lei, essa nova lei, a formalização, como também a questão dos impostos, onde a gente ouve uma redução para nós pequenos e microempresários. Na nossa visão, o microempresário individual é um dos maiores benefícios de inclusão social, de um dos maiores programas para essa inclusão social. Porque, ao mesmo tempo que credencia com o profissional, permite que ele tenha todos os benefícios, tanto o empregador como o empregado natural, já usufruem. Os depoimentos completos e outros vídeos sobre a comemoração dos cinco milhões de microempreendedores podem ser conferidos no nosso canal na internet, youtube.com.br.